E vamos começar o programa de hoje, então, falando de viagem? Pode ser que você esteja voltando de viagem. É, mas... Aliás, eu tenho até que contar uma coisa pra vocês muito especial. Hoje, a Rancine está aqui no programa com a gente, fazendo a coluna dela de arquitetura, mas hoje ela vai falar sobre viagens. Vai começar uma série especial no mês de janeiro, contando de viagens especiais que ela fez aí ao longo do tempo. Não é isso, Rancine? É isso mesmo, né? Vamos inspirar esse pessoal a viajar, né? Exatamente. Já que é férias, já que é momentos de contração. Ainda que a viagem não saia agora, mas que as pessoas se sintam inspiradas a marcar uma viagem e ir, né? Exatamente. E agora eu vou te contar uma coisa. Eu vou contribuir com a sua coluna. Eu vou contribuir hoje. Que bom! Agora eu tô sabendo que você sabe tudo de Tiradentes. Isso. Hoje nós vamos falar sobre a cidade de Tiradentes. Bom, lá é uma cidade, assim, realmente inspiradora. É o que você tá achando também, né? Você que tá frequentando Tiradentes o tempo todo. Demais. Demais. Eu vou adorar naquela cidade. Uma cidade inspiradora. Tem quantos anos de história? Não sei. Ah. Outro dia a gente falou disso, mas são muitos anos de história, né? Exato. Deve ter ali pelo menos uns 400, 300, 400 anos de história, né? Eu acredito. E é uma cidade, assim, que é muito rica, uma arquitetura muito rica, uma arquitetura muito charmosa, né? Caminhar por aquelas ruas de pedra é muito gostoso, né? E eu vou falar um pouquinho até da última vez que eu estive lá. Eu estive num festival gastronômico. Aliás, é uma outra característica de Tiradentes são os festivais, né? Exato. Tem de design, mostra de design, tem gastronômico, cerveja, cinema, o que você quiser acontece lá, né? Culturalmente é uma cidade muito rica, né? Sim. Eu acho que o que chama também essa riqueza é a história, obviamente, mas a arquitetura chama essa riqueza pra lá também de cultura, né? É um lugar que inspira isso tudo, né? Deixa eu só confirmar uma informação aqui. A Tiradentes tem 300 anos. Ah, que ótimo. Importante a gente passar a informação correta. E é muito importante esse ponto seu, né? Exatamente. Esse ponto chega a todas as informações corretas aí, né? Letícia Scalione brilhou nesse momento. Eu queria ter um desse. Bom, mas enfim. A última vez que eu estive lá, eu me espedei numa casa por esses aplicativos, esses sites que você contrata pra se hospedar. E foi uma surpresa. Eu cheguei lá, era uma casa histórica, maravilhosa, de frente pra aquela serra linda. E a janela do meu quarto era de frente pra aquela serra. Então eu acordava de manhã e tava vendo aquela serra maravilhosa. São José que chama aquela serra, eu acho. Vai ter que pedir ajuda pro ponto, que eu também não sei. Aliás, aquela serra, ela tem um passeio muito bacana. São 12 horas pra atravessar aquela serra. A pé? A pé. Que legal! E aí tem, como é que fala? Pessoas que... Guias. Guias. Que levam as pessoas, inclusive, tem umas dicas especiais. Olha, que legal! É a serra de São José. E tem dicas especiais pra fazer essa travessia dessa serra, porque ela é enorme. Nossa, deve ser demais. Maravilhosa. Agora que eu sei tanto de visita que você faz lá, de repente você podia me chamar pra gente fazer essa viagem juntas, essa travessia. Eu adoro esse tipo de passeio. Esse passeio que envolve a natureza demais, né? Não é? É uma experiência muito bacana. Eu não fiz ainda, mas tô doida pra fazer e quem sabe a gente faz junto, né? É, vamos. Mas, por exemplo, pra fazer essa travessia de 12 horas, existe uma técnica que o guia passa de como beber a água, porque você não consegue ficar as 12 horas se você for consumindo a água o tempo todo. Então tem um momento do passeio que você bebe quatro goles. Tem um outro momento que você tem que apenas molhar a boca. Gente! Pra você conseguir ter água até o final do passeio. Então tem técnica pra isso? Olha que espetáculo! É uma experiência muito bacana. Você dorme lá? Você vai e vai dormir? Não, não. Vai e volta. 12 horas é pra ir e voltar? Uau, tem que estar bem treinado também, né? Melhor a gente começar a caminhar. Só não vai rolar esse passeio aí, não. É, tem que ter um treinamento antes. Mas então, voltando ao assunto, você ficou em uma casa que você alugou uma casa pra temporada, não é isso? É, uma casa histórica. É, você aluga alguns quartos da casa, você pode alugar quantos quartos você quiser, tem café da manhã. E lá dentro, a casa é de uma senhora que é dona de uma loja de decoração, uma loja de antiquário, né? Que vem de decoração também. Então, assim, inteira decorada, como se a gente estivesse na época de 300 anos atrás, quando a cidade surgiu. Então, assim, incrível, a vista é incrível. Então, aí você já tem uma experiência, né? Que você vivencia a arquitetura da época que a cidade foi feita. Você fica, você mora num lugar desse, eu também fiquei numa casa. No Réveillon também fiquei numa casa dessas também. Ah, é muito legal, né? Com meus filhos, eu achei a experiência muito legal. Isso é bacana demais. Então, assim, você vivencia a arquitetura da época. Isso é importante na hora de viajar, né? Você realmente vivenciar a história do lugar, como as pessoas vivem, como foi a época que aquilo surgiu, né? Sim. Eu acho isso bem interessante. Com relação à hospedagem, inclusive, Rancine, eu também já me hospedei num hotel maravilhoso, onde você vivencia o luxo também, o conforto, mas com esse olhar rústico, né? Ambientado aí na época, de época. Você é transportado pra época quando a cidade surgiu, né? Exatamente, exatamente. Então, fiquei num hotel lá fantástico também, também já tive essa experiência de um hotel bacana, uma hotelaria legal, refinada. do mesmo jeito também, abre o quarto da varada, que são duas portas. Dava de frente pra mesma serra? Pra serra. Ah, então a gente tá com sorte, hein? E aí, de manhã cedo, você olha assim na serra, ela toda embaixo das nuvens, né? Da nuvem. Ai, coisa maravilhosa. E aquela igreja lá no alto? Você chegou a deitar? Eu vi fotinhos no Stories também, deitada naquele gramado, olhando pra serra. Você viu que espetáculo? Exatamente mais. Ali é um espaço gostoso, que dá pra você sentar, meditar. É um lugar legal pra tirar foto. Pra tirar foto. Aquele cruzeiro é lindo, né? É, tem um cenário maravilhoso. A última vez que eu estive lá, como eu tava num festival, ali tava organizando uma, tipo uma bandinha, uma bandinha não, era uma orquestrazinha da cidade. As pessoas estavam indo, iam descer o morro tocando. Então foi a coisa mais linda, eu vi as pessoas terminando o ensaio e descendo o morro. É tipo a banda mesmo, né? É aquela música que tava atuando a vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar. Eu vi a banda passar em Tiradentes. Delicioso. É, é uma experiência muito bacana. E outra coisa também, pra ir pra Tiradentes tem que ir de tênis, um sapato baixo. Super importante. Lá o calçamento é todo de pedra, né? Pedra irregular. Então, e aliás, é um conselho que eu dou. Todo mundo acha assim, ah, nossa, eu vou pra Europa, vou levar casaco disso, salto desse tamanho. Gente, alô, quem sabe viajar, não viaja assim, quem sabe viajar, viaja de mochila nas costas, água, uma comidinha, tênis no pé, roupa super confortável, tênis confortável, calçado confortável, né? Isso é viajar, é explorar um lugar. Isso é saber viajar. Agora, bancar chique na viagem, filha, não é chique. Não dá certo. Não é nada chique. Eu posso dizer que uma vez eu fui saindo daqui da gravação, então eu não estava preparada pra ir pra lá. Pagou mico, né? Saindo de salto e Tiradentes. Tiradentes, toda poderosa, Tiradentes, e eu de salto, andando naquelas pedras. Às vezes, se você tiver um chofé, né, pra te levar em cada lugar, pode até dar certo. Queria, você quer ser rica, seja muito rica. Mas aí eu fiz diferente, você acredita que eu fiquei de chinelo. Eu fui num restaurante maravilhoso de lá, que é um restaurante, nem sei... Pode falar nome? Pois é, é o mesmo restaurante que você tá pensando, né? É o mesmo restaurante que você... Atrás da igreja? É, o mesmo restaurante atrás da igreja. Isso mesmo. Eu fui de chinelo, bem. Ah, restaurante lindo, né? E que decoração, hein? É. Eu acho que, assim, é uma coisa que vale a pena conhecer. É uma gastronomia riquíssima, acho que é um dos melhores lá de Tiradentes, né? Então, acho que vale a pena conhecer e vale a pena vivenciar, mais uma vez, gastronomia e arquitetura ao mesmo tempo, né? Exatamente. Lá tem muita coisa bacana e essas lojas de decoração lá também, dá pra visitar essas lojas de decoração lá que são muito... Lá perto tem uma cidade que eu acho incrível também, que é Bichinhos. Você chegou aí? Bichinhos, também passei por lá. E é uma ótima dica pra quem tá planejando a casa, reformando a casa, construindo, ir lá comprar móveis. Às vezes uma mesa pra área de lazer, pra espaço gourmet, fica lindo. Eu fiz um espaço gourmet recentemente que o cliente comprou lá a mesa, uma mesa bacanérrima de madeira de demolição, lindíssima. Então, assim, além de peças assim com cadeiras mesmo, você compra peças de decoração mesmo. Tem algumas esculturas, aqueles leões de madeira, várias peças assim que vale a pena ir lá conferir. É, então quem estiver pensando em decorar, né, reformar, você tá mudando de casa, é uma boa visita também. Aproveitar o passeio pra visitar também essas lojas. E lá isso é uma imersão de cultura, né? Você tá andando lá, nossa, um chafariz. A igreja! Qualquer lugar que você olha, você para no meio do nada, assim, no meio da rua e você dá um 360, assim, você vê um monte de coisa interessante. É. Então é uma cidade realmente muito charmosa. Nosso tempo já acabou, você acredita? Eu não acredito. Como assim? É, hoje foi muito rápido. Mãe, não vai dar nem pra inspirar as pessoas desse jeito, tinha que falar mais. Mas eu acho que a gente já inspirou bastante. E semana que vem você vai trazer mais viagem pra gente e depois na outra mais e mais viagem. Vamos te deixar de castigo viajando agora, hein? Não, mais, vai ser assim um grande esforço. Mas como é férias, né, a gente pode, né? Semana que vem eu volto, então continue inspirando as pessoas a viajarem. Muito bem. Querida, queria te desejar um 2019 maravilhoso. Eu já te desejei anteontem, né? Que você participou do nosso especial. Virou festa, agora é todo dia que eu quero vir, né? Todo dia, tá aqui, rancinha, que é um dia sim, um dia não, por enquanto, né? E então, assim, um 2019 maravilhoso pra você e que você continue abrilhantando o elenco do programa e trazendo tanta informação bacana pra gente. Muito obrigada, querida. Desejo mesmo pra você que o seu ano de 2019 seja um ano ímpar, sensacional e maravilhoso. E desejo também pra você ir de casa que o seu ano seja lindo, que 2019 seja um ano de muitas e muitas realizações. E quem sabe, de construções, reformas, decorações novas, etc. Tô aqui à disposição pra quem precisar. Meu Instagram. Eu fiz o meu comercial, isso aí. Beijo pra você, viu? Obrigada, querida. Um beijo. Nós vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tchau. Tchau. Tchau.